Rapaziada, é o seguinte, passando bem rápido aqui no começo, só pra deixar um aviso, que bom, acredito eu que todo mundo já sabe a situação que se passa o Rio Grande do Sul, né? E por conta disso, aproveitando um pouco do alcance que o canal tem, venho aqui divulgar duas chave Pix aqui, no caso, o QR Code e a chave Pix do SOS Enchentes, que é uma vaquinha online pra quem quiser ajudar. E também deixarei, no caso aí, a chave Pix da ONG Campo Bom Pra Cachorro, uma ONG que está ajudando nesse trabalho de resgate e cuidado dos animais. Então é isso, só lembrando, toda ajuda é muito bem-vinda e agora sim, bora pro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, eu tava muito ansioso pra gravar esse vídeo de hoje, porque, cara, bom, pra quem tá por fora, basicamente o Jujutsu Shinanigan atualizou e com a chegada desse novo update, chegou aqui o Mahoraga, a gente já fez um vídeo falando sobre ele e vai ter um vídeo possivelmente na ranqueada ou algo do tipo, utilizando o Mahoraga. E também lá eu mostrei, né, essa nova habilidade aqui, que é a Shadow, eu não vou concluir aqui a pronúncia, porque eu não sei. Então, bom, essa terceira habilidade, pra quem não viu como que ela é, ela é assim no caso, né? Só que ela é bem curiosa, porque lendo os comentários dos inscritos que eu comentei pra vocês lá, que, bom, eu não tinha entendido totalmente o Mahoraga nessa habilidade em si, de certa forma. E, bom, vocês podiam ficar à vontade pra comentar coisas que eu não testei aqui em vídeo. E entre esses comentários, eu vi um inscrito comentando lá que tinha como a gente invadir expansão de domínio, utilizando aqui essa habilidade. E hoje é o que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar invadindo as expansões de domínio lá no servidor público e aproveitar para ativar o Mahoraga lá dentro. Isso se for expansão de domínio do Sukuna, porque, pelo que eu vi, dá pra ativar o Mahoraga lá sem ser interrompido, a não ser que você receba M1 ou algo do tipo, tá ligado? Então, é isso, ficou curioso? Então, bora lá, que esse vídeo tá muito, mas muito bom. Bom, bora lá então, né, pessoal? Pra gente não enrolar muito aqui, bora logo procurar aqui alguém pra ir PVP, rapaziada. Pra gente tentar encher logo essa barra aqui de ultimate, pra gente poder tentar invadir alguma expansão de domínio. Só lembrando, tá, pessoal? Lembrando que eu vou fazer isso aqui quando eu ver alguém aqui que já despertou também, tá ligado? E eu só queria lembrar vocês, tá, que, bom, podem ficar à vontade pra sugerir aí possíveis vídeos que eu possa gravar aqui no Jujutsu Shenanigan, testando uma habilidade de alguma forma diferente, sei lá, indo PVP com algum personagem que eu ainda não fui, esse tipo de coisa, pode ficar à vontade. Tanto que tem até uma expansão de domínio aqui, né, rapaziada? E, obviamente, pra quem curte o conteúdo já lembra, like, compartilhamento, tamo junto, se inscreve, ativa o sininho aí se curte o conteúdo. E comenta aí também, né, cara? Você já fez isso aqui com essa nova habilidade? Comente aí, porque até agora eu não tinha feito, pelo menos, na verdade, né, Eu acho que eu fiz umas duas vezes, talvez, por aí, tá? Mas é isso, eu vou cortar aqui, vou ter que PVP, eu acho que eu vou contrair essa Gojo aqui no caso, acho que é o, possivelmente a skin feminina do Gojo, né, cara? E eu já volto quando eu tiver aqui no caso, né, rapaziada, aqui, a barra é cheia, tá? Beleza, pessoal, consegui aqui no caso a barra completa, aqui no caso da Ultimate, e bora lá esperar, aqui no caso é a do Gojo, né? Opa, calma aí, eu vi aqui a do Sukuna, cara, calma aí, cadê, mano? Mano, cadê essa espaço de domínio do Sukuna, velho? Eu realmente não sei onde é que ela foi ativada, será que foi aqui, velho? Eu não vi? Mano, ah, tá aqui, opa, tá ali, ah, não, não é a casa no caso, mano, cadê, velho? Eu tenho que achar no caso agora um Sukuna que ative aqui, porque eu acho que é no do Gojo, não dá. Ah, e eu quero primeiramente fazer o teste na do Sukuna, porque eu tenho certeza que dá pra você entrar lá. Ah, perfeito, cara. Mano, já que é assim, ativa aqui, será que eu consigo correr? Calma, ativa o Mahoraga, dá pra ativar o Mahoraga? Um, dois, três. Então bora, mano, mano, será que eu consigo atacar ele aqui, velho, com o Mahoraga? Bora ver se eu consigo dar algum dano nele aqui, velho. Cadê? Vai, opa. Mano, dá. Mano, na moral, velho, essa parada do Mahoraga é muito massa, velho. Porque dá real pra você, tipo, utilizar o Mahoraga lá dentro, né? Se o cara deixar você ativar o Mahoraga, mano, ele se ferrou simplesmente, tá ligado? E só lembrando que eu não entendi completamente o Mahoraga ainda, tá, rapaziada? Então, é isso, tá? Cadê? Bora pegar aqui e se aproximar no caso. Cadê? Mahoraga aqui ignora totalmente uma porrada de habilidade, né, rapaziada? Então, opa, droga, acertei, mas acabei errando aqui também. Calma aí. Beleza, se pede de ele utilizar o Cão Divino aqui. Calma aí, tá com isso aqui nele, beleza? Mano, na moral, velho, o Mahoraga é muito chato, rapaziada. Mano, o Mahoraga é insuportável, velho. Papo reto, velho. Cadê? Beleza, ele me acertou aí. Defende aqui. Opa, beleza, acertei aqui agora. Vai os dois logo aqui, cara. Papo reto, acerta aqui. Beleza, acertei. O Mahoraga tem uma range enorme, né, rapaziada? E, droga, cabece... Ai, não, mentira. Nossa, eu fui salvo? Ah, não. Eu acho que eu não fui salvo, né, infelizmente. Eu acabei não sendo salvo, mas tudo bem, né, rapaziada? Só que eu quero ainda tentar ver se eu consigo invadir a expansão de domínio, porque eu tive que ativar uma Mahoraga lá dentro. Então acabou que não deu pra me ativar, tipo, utilizar da forma correta aquela habilidade como eu queria, pelo menos, né? Então bora encher de novo essa barra e eu já volto. Tá, beleza. Eu alcancei aqui novamente aqui a barra completa. Eu só tenho que procurar aqui, rapaziada, agora alguém que esteja utilizando aqui o Sukuna, né, rapaziada? Deixa eu ver se tem alguém me perseguindo, que eu tava amassando um rapaz ali, cara. Mas bora lá. Tem a rapaziada aqui em cima ou não? Desceram, né? Beleza, acho que desceram. Ou não? Ah, tá, desceram. Eu vou olhar daqui de cima, rapaziada. Assim que alguém ativar a expansão de domínio, eu vou tentar entrar na expansão de domínio, cara. Pra ver como que é isso aqui, porque até... Mano, vocês vão ver. É muito bacana, cara. É muito, muito bacana. Aí, eu vou falar pra vocês, cara, como o Megumi tá poderoso, né, rapaziada? Mano, a forma base dele já tá sendo boa demais, cara. E o Mahoraga... Cês viram aquilo lá, cara? É muito chato. O Mahoraga, ele tá muito chato. Num V1, eu acho que é muito difícil você ganhar dele, tá ligado? É bem complicadinho mesmo, cara, porque ele tem uma range muito grande e tudo mais. Ele é forte pra caramba. Ele ignora uma porrada de habilidade, tá ligado? Tipo, ele tá recebendo lá os coelhos e tal. Mano, ele super ignora. A expansão de domínio, por exemplo, do Sukuna tava conseguindo atacar o cara lá dentro mesmo, tá ligado? Até é muito chato, rapaziada. E vai ter mais uma Mahoraga ali, possivelmente, eu acho, né? Só que, mano, cadê a rapaziada que tava jogando com o Sukuna, velho? Mano, a rapaziada simplesmente tá extinta essa rapaziada. Só tem gente que com o Megumi Gojo mesmo, cara. Cadê você, velho? Eu quero entrar em alguma expansão de domínio, velho. Rapaziada, passando aqui no meio do vídeo, só para avisar vocês que, para quem não sabe, o canal é patrocinado pelo grupo do Discord Pixel Pass. Lá você vai encontrar, além de Robux, também Game Pass em vários jogos que estão fazendo muito sucesso aí no Roblox. E tudo isso por um preço mais em conta. Fora que, comprando lá, você vai ajudar muito, mas muito o canal. Ah, Jandri, não sei comprar e tal. Bom, tem chat lá explicando tudo certinho. O servidor dele está tudo bem organizado, então é muito difícil você se perder lá. Fora que também tem chat de avaliação, provando que toda compra feita lá é feita de forma segura. Então é isso, o link do grupo está aí na descrição. Boas compras e bora voltar para o vídeo. Beleza, fui ativado aqui uma expansão de domínio. Pelo que eu vi, basta a gente se aproximar e fazer isso aqui. Exatamente, mano. Que da hora, tinha uma horaga, tinha uma horaga. Ah, não deu, velho. Droga, mano. Não deu para ativar uma horaga. Ele acabou me acertando com o corte espacial. Acho que é esse o nome no caso, né? Mas, mano, vocês viram, velho. Isso é muito da hora. E o melhor de tudo, algo que eu acho bem interessante no caso dessa habilidade, é que aparentemente as pessoas que estão fora da expansão de domínio podem entrar também. Então, não só a gente pode entrar, mas mais pessoas podem acabar entrando. Como eu falei, mano, o Megumi está muito forte, rapaziada. Ele está muito forte. Se ele estiver forte, ele está muito chato, tá ligado? Então, mano, está bem da hora de você tentar obter... Tentar utilizar isso aqui de boa. Porque, mano, obter aqui energia, no caso aqui para ultimate, está sendo a coisa mais fácil do mundo, cara. Papo reto, velho. Olha esse maluco jogando aqui, velho. Então, piores que eu, mano. E olha que isso é difícil pra caramba, tá ligado? Então, mano, papo reto. Tenta aí, velho, que é muito bacana. Vou até tentar novamente aí. Cadê ele? Bora pegar aqui essa da ele, ó. Quase metade aqui, no caso, da barra. Vai mais um ataque nele. Beleza. Acerta ele aqui agora, né? Taca o Nui aqui, né? Aleatoriamente. Beleza. Só continuar aqui agora. Ah, beleza. Chegou aqui do nada o maluco aqui, velho. Acerta ele aqui. Beleza. Avança aqui agora, né? Pelas costas. Boa. Tod. Beleza. Consegui aqui. Agora é só ativar aqui o Cão Divino. Ok, Cão Divino. Beleza. Só avançando ele aqui. Deu de um bicho com o Cão Divino, cara. Olha isso aqui, velho. Mano, nossa. Ele errou também. Calma aí. Beleza. Coelho. Se ele defender o coelho, é só chegar atrás, né? Se não me engano mesmo, né, cara? Então, beleza. Nossa, ele acabou me acertando agora que eu errei lá os coelhos, cara. Caso eu não consegui ir pra trás dele, né? É, beleza. Aqui agora ele avançou. Tá, calma aí. Ele me acertou aqui também. Droga, velho. Que isso, mano. Calma aí. Utiliza o coelho aqui. Bora ver se eu consigo acertar o coelho aqui agora. Beleza. Acertei o coelho. Beleza. Costinha. Boa. Acabei errando o último golpe, eu acho, no caso, né? Beleza. Ativei isso aqui agora, o Toad. Bora ver se eu consigo puxar ele. Não consegui puxar. Calma. Avancei aqui. Droga, ele acabou me acertando. Tá, beleza. Droga, tô quase morrendo aqui agora, cara. Calma aí. Bora ativar isso aqui. Bora só ficar um pouquinho longe aqui, porque... Mano, a chance dele me derrotar aqui do nada é muito grande. Então, bora utilizar aqui o cachorro, só pra recuperar um pouquinho da vida, cara. Aqui avança. Beleza. Acertei um hit, só que acabei errando os outros. Acertei o Nui. Não, acabei errando o Nui, cara. Beleza, ele me acertou aí. Calma, não vou morrer. Ah, que droga, cara. Mas deu pra encher pelo menos tudo aqui, no caso, da barra aqui de ultimate, cara. Perfeito, então. Calma aí. Bora acertar mais um Nui aqui. Só acertar mais um Nui aqui. Eu já vou encher praticamente a barra, né? Então, aqui. Beleza. Ativa aqui agora o coelho. Boa. Vou jogar ele pra cima. Isso aqui, mano, eu não sei utilizar essa habilidade direito, cara. Eu tenho que ver se depois eu consigo utilizar essa combinação de forma um pouco mais eficaz, né? Que é a combinação toda de Nui, né? Aí, beleza. Bora ativar aqui até o Cão Divino. Só pra conseguir barra. E eu já volto, tá? Quando a gente poder invadir mais uma espação de domínio e tentar ativar dessa vez uma horaga, né? Beleza. Bora tentar de novo aqui então, né, rapaziada? Avança aqui no caso, né? E... Pronto, cara, mano. E agora, calma aí, calma aí. Tira isso aqui da tela. Calma aí, tira isso aqui da tela. E... Ah, não deu, cara, mano. Não, eu tava atirando o print, velho. Eu tava atirando o print e não deu pra me fazer nada ali, tá ligado? Mas eu quero, mano, calma aí. Eu vou conseguir aqui utilizar uma horaga até o final desse vídeo, cara. Até o final do vídeo eu consigo ativar uma horaga. Meu Deus. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Calma aí, velho. Calma aí aqui, invade. É, não deu, cara. Ou deu. Calma aí. Ah, não deu pra ativar lá dentro, rapaziada. Mano, é... Até que a gente foi bem, sabe? Não deu pra gente se tornar uma horaga lá dentro. E até bugou, aparentemente, a animação. Beleza. Ah, não. Porque eu tô na esposa de domínio. Mano, eu nem tinha percebido. Eu nem tinha percebido. Eu tava na esposa de domínio. Eu fui expulso, foi isso? Mano, bugou legal, cara. Mas, bom, acho que deu pra entender no caso que é essa nova habilidade, né? Pra quem não sabia que ela existia como eu, que só fui descobrir por conta de vocês, tá? Eu vou ver depois se eu consigo até melhorar esse meu uso aqui dessa habilidade em si. Tentar realmente invadir, ativar uma horaga e tudo mais. É complicado, obviamente, né? Mas, em algum momento a gente vai conseguir. Sobre uma horaga, eu queria até finalizar comentando, tá? Que, mano, eu queria agradecer vocês. Eu tô começando a entender um pouco mais dele. Eu ainda acredito que, de fato, ele não esteja totalmente pronto. Acho que até o dono do jogo deve ter falado que faltam algumas habilidades, se não me engano. Então, logo mais, ele vai estar mais completo, aparentemente. Mas é isso. Fiquem de olho no canal. Logo mais, deve ter algum vídeo de PVP utilizando essa habilidade nova, uma horaga, tá? E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo aí de Jujutsu e Xanaringans aqui no canal. Tamo junto. E até a próxima. E, pra falar a verdade, eu ativei uma horaga primeiro e depois eu invadiu uma expansão. Então, meio que... Foi quase completo, vai. Quase que eu consegui aqui o meu objetivo. Mas é isso. Tamo junto. E até. Calma, calma que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo. O nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença. Poxa esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível e tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau.